Mas eu ocupo a tribuna hoje, presidente, porque exatamente no dia 14 de março de 2019 foi instituído o inquérito 4781 e nós pretendemos, como hoje é um dia de atividades mais refreadas do Congresso, nós pretendemos na primeira oportunidade, ou seja, dia 19, terça-feira, tratar deste assunto como grupo, grupo que nos consideramos lutar pela democracia. O que é a democracia? A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus arrimos, um dos seus fundamentos, o devido processo legal. Não existe democracia nem Estado Democrático de Direito sem o devido processo legal. No dia 14 de março de 2019, estribado num artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que evidentemente versa sobre assuntos domésticos, com base no Regimento Interno, nós exercitamos as nossas comissões. Eu acabo de vir da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e voltarei para lá daqui a pouco. Com base no Regimento Interno, foi criado o inquérito 4781 com objeto infinito. E hoje nós estamos atribuindo ao inquérito o seu primeiro quinquênio, tem um adicional, por tempo de serviço. Serviço a quem? A democracia, não. O inquérito 4781 foi estigmatizado no dia 16 de abril, portanto, um mês e dois dias depois, por uma representação da Procuradoria Geral da República, da Procuradora Raquel Dodge, primorosa, que eu não vou ler aqui, mas na terça-feira eu vou ler. E resume dizendo o seguinte, a persecução penal na democracia, ou seja, o devido processo legal, compreende o quê? Alguém que se queixa, representa, enfim, a vítima, o prejudicado, que demanda a um juízo, a polícia ou o Ministério Público, dependendo do caso, e ali ele deposita a sua queixa, mas ele é parte. Alguém, estabelecido pelo devido processo legal, recebe e investiga. Feita a investigação, é tipificado o crime ou não, e se aceita com base na tipificação do crime, isso é encaminhado a alguém para receber o inquérito, aceitá-lo ou complementá-lo, mas quem vai complementar é quem investiga. Finalmente, esta outra entidade julga e há a possibilidade de recurso. E é evidente que se concede, não, se pratica o direito à ampla defesa. O inquérito 4781 é o retrato, agora com internet, quer dizer, digital, da Inquisição. Não tem endereço, ou seja, não tem a quem se dirige. É para investigar o que é feito por quem. Não é tipificado o crime. A pessoa não tem acesso sequer à investigação, porque ela é conduzida pelo mesmo que vai julgar. Que também, contrariando o próprio regimento interno do Supremo, não foi sorteado, foi escolhido. E passa a ser o juiz natural de tudo que for conexo. O maior absurdo de todos, bizarro, a que eu tive acesso, senador Girão, senador Cleitinho, senador Nelsinho Trades, Zequinha, querido amigo Flávio Arnes, e presidente, que é advogado, que é um homem que conhece esse assunto, a resposta da Consultoria Geral da República, da Defensoria, ou seja, de todos os órgãos públicos, a uma demanda da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, que pedia informações para esclarecer sobre o famoso caso do First Mile, da BIM Paralela, A resposta foi a seguinte, nós não podemos responder sobre essa questão do First Mile, porque este assunto, presta atenção, pode ter conexão com o inquérito 4781, e aí o sigilo tem que ser preservado. Ou seja, os órgãos do Estado deixam de responder ao Congresso, através de uma comissão mista, pergunta feita por uma comissão mista de controle de atividades de inteligência, porque o assunto pode ter, quer dizer, a cautela de quem está intimidado e de quem quer intimidar, porque o assunto pode ter conexão com o inquérito 4781. Portanto, trata-se de um polvo, o polvo que, como a atração gastronômica é muito gostoso, é chamado octópode, tem oito bracinhos ou pernas. Esse é um polvo que tem tantas pernas ou braços, quantas forem necessárias para cumprir um objetivo. E que objetivo é esse? Ah, sem isso nós não sobreviveríamos, a democracia não sobreviveria. Vai fazer cinco anos. Nós não vamos deixar passar esse registro, esta idade, sem uma peneira. Quantas pessoas já foram acossadas por este inquérito? Quantas tiveram direito à ampla defesa? E o que vamos apurar agora, senhor presidente, vai servir para o futuro, porque estes excessos vão fazer parte de uma página ruim da nossa história. Você me permite uma parte, senador Espírito de Homem? Sim, respeitado o nosso prazo. Claro, só lhe cumprimentar pelo pronunciamento e o que o senhor traz. O próprio parlamento aqui perde com esse inquérito o estrago que é feito quando uma comissão da casa faz um questionamento e esse inquérito é lembrado, é usado como uma desculpa para não se enviar as informações. É uma insegurança jurídica que nós estamos no país muito grande, é uma espada na cabeça do brasileiro o tempo todo, ninguém sabe como começou, sabe quando. Ninguém tem informações de quando vai terminar e é algo irregular, segundo grandes juristas do país, PGR contra e isso vai se perpetuando. Eu espero que não estejamos aqui para comemorar mais um aniversário desse inquérito do fim do mundo que foi assim batizado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello no início desse famigerado inquérito do fim do mundo. Muito obrigado. Com a citação que V. Exª faz, para respeitar o meu horário, quero lembrar que o senador Randolfo Rodrigues, hoje líder do governo no Congresso, denominou de um AI-5. O ministro Francisco Rezec, o único brasileiro que foi duas vezes ministro supremo, disse isto não vai dar certo. Isso prejudica, em primeiro lugar, a justiça brasileira. O maior prejudicado é o Supremo Tribunal Federal, que perde no conceito de quem tem noção mínima do que é o Estado de Direito, mas traz prejuízo para toda a sociedade que nós não devemos deixar passar em branco. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Espírito. A mim, com a palavra, senador Cleio. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. Obrigado, senador Cleio.